A Cúpula dos Povos E bandeiras diferentes, com um objetivo comum Um mundo mais sustentável Os organizadores falavam em 50 mil pessoas Índios dançando, teatralizações mostrando o sofrimento do mundo Bandeiras mundiais, mas também muita discussão sobre a realidade brasileira A desestruturação dos órgãos ambientais Que hoje, IBAMA, Instituto Chico Mendes e Ministério do Meio Ambiente Estão desestruturados E também contra o desmonte da legislação ambiental Principalmente pelo novo Código Florestal Que foi sancionado agora, em maio de 2012 Que é uma lei extremamente complexa Que não vai ser controlada, nem fiscalizada Gaúchos que participam da marcha Dependem suas posições Que podem ser de contraposição Ou de busca de avanços Tem se falado muito aqui em emprego verde Emprego verde Ele é uma concepção muito genérica Para nós o emprego numa sociedade sustentável Não basta só carteira assinada Tem que ser um posto de trabalho cercado de direitos Enquanto a Rio+, 20 Ela vem com o pressuposto de um paradigma Baseado numa suposta economia verde Os movimentos sociais Eles reconhecem que na realidade Essa economia verde Nada mais é do que uma reinvenção Do mesmo sistema E da mesma forma De produção e de mercantilização Que já está aí E que não teve resultado A Cúpula dos Povos Também vai finalizar um documento A ser entregue Às autoridades da Rio+, 20 A Cúpula dos Povos